Música 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 E aí, beleza? Aqui fazer mais um solinho, acho que é o último solo aí da gravação para os outros circunfeitos Música 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 Como é que se faz um solo? Essa é a pergunta? Não sei A gente só coloca a parte da música, no caso da música que eu estava gravando hoje ela é mais balada, quer dizer ela é mais lenta e já tem várias músicas com muito de solo e com vários arpesos e palhetados e tal, no caso da música essa música não combinaria tanto essa coisa mais técnica Música 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 Aí você improvisa em cima da base aí você vai improvisando várias vezes aí meio que definido mais ou menos não é nota por nota, é só mais os caminhos você começa por aqui, vai pra lá depois eu faço um band aqui, algumas coisas assim termina com uma frase assim e tal ou mais rápido ou mais lento em coisas linhas gerais definindo isso depois você tocou algumas vezes aí você vai lá e tá agora eu vou tentar fazer isso essa ideia definida bem feita Música 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 Tá benevolent é uma boa voz é uma boa voz essa grava é sem foca são caralho seus pecos alguém pensou muito no conceito do disco pensou muito em todos os arranjos Todo mundo teve o cuidado com tudo Então eu digo que esse disco é realmente especial Pelo carinho que está sendo tratado Então todos os detalhes Desde a capa, desde o nome do disco Desde o nome das músicas As letras, o conceito O cuidado de ter todas as letras interligadas Realmente de não se misturarem entre si Não ter cada um escrever qualquer coisa E depois falar isso aqui é sobre isso Não, realmente as músicas são bem claras Sobre os temas que elas estão falando Então vocês vão até perceber Quando vocês começarem a ler as letras Junto com a música Então é um disco bastante trabalhado E que está sendo feito com muito carinho Por isso que eu digo que é Provavelmente um dos grandes clássicos da banda Se não se tornar o grande clássico Da história do Angra E aí? Vocês estão nativos aí? É, tô ligado Bebe água na sombra Nunca sai de casa Porque é tímido demais E a cabra morreu Pobre rapaz Aí é o finalzinho Já lá tem aquele corinho E aí? É, tá? Vê que vai ter o show do Roberto Carlos e todos os sertanejos juntos no mesmo palco? Puta que pariu Eu tô falando Eu recomendei o caminhão de C4 Essa língua é que o amigo com o demônio não entende Ah, o diabo não entende Pelo menos quando você fica gastando muito tempo pra achar um som É quando você vai gravar mesmo Você já tá tocando a música de saco cheio Saco cheio Nem aguenta mais a música Isso, acho que eu vou cair no violão, hein? Viola? Cai no violão, então Mas cuidado pra eu não quebrar Eu vou cair no violão, então Eu vou cair no violão, eu vou cair no violão, eu vou cair no violão, então Eu vou cair no violão, eu vou cair no violão É tudo bem tirar, eu vou cair no violão Eu vou impostar toda esta lei, não, porquê Eu vou cair no violão, eu vou cair no violão, então Eu vou cantar render o violão A gente está lá polity+, porquê Quer comer rosca branca? Ah, temos aqui!